Olá pessoal, tudo bem? Hoje o assunto aqui é com as loiras. Vamos falar sobre tons de loiro. Quais os tons de loiro que existem e fica bem para que tipo de pele? Aqui eu vou dar meio que um guia para você poder se encontrar e escolher o seu tom de loiro ideal. Tá bom? Vem comigo! Bom, já vou começar o vídeo dizendo para você curtir, dar um like. Se você é uma loira, um loiro aqui que quer encontrar a sua cor certinha para você se sentir bem com esse loiro, eu quero te pedir um like. Então deixa o seu like já no começo desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, aproveita já, se inscreve no canal. É muito importante sim a sua inscrição no canal. Já ativa o sininho. Tem vídeos aqui sobre cabelo terças, quintas e sábados também. Isso também é muito importante. Ativa o sininho para o YouTube avisar você toda vez que tem vídeo novo aqui no canal. E assim, esse assunto de loiras é um assunto bem complexo, né? Porque assim, lógico que tem muita coisa envolvida, como gosto. Cada um tem a sua preferência do loiro. Um loiro mais frio, um loiro mais quente. Primeiro eu quero definir aqui o que é um loiro frio. Olha o Gerald. O que é um loiro quente? Um loiro frio é aquele loiro mais branco, um loiro mais platinado, aquele loiro mais branco mesmo, sabe? Enquanto um loiro quente é aquele loiro mais dourado, é aquele loiro mais caramelado, que nem sempre fica bom para todo mundo. O que significa aqui? Como saber se você é mais quente, se você é mais fria, né? Porque assim, entendendo que essa beleza do loiro, ela é muito mais aproveitada quando você encontra esse loiro que casa com a sua beleza. Isso mesmo. Se você conseguir fazer esse casamento de tom de pele com o seu loiro, naturalmente você vai ter um loiro melhor para você. Eu acho que eu não consigo fazer esse vídeo com esse gato aqui. Bom, ele não quer sair de jeito nenhum dali. Vamos tentar ignorá-lo, se possível. Acho que não é muito possível, porque eu que sou eu, estou vendo ele ali. Então eu não consigo ignorar, então imagino você que está assistindo o vídeo. Mil desculpas pela participação do Gerald. Ele não quer sair dali de jeito nenhum. Então vamos continuar aqui. Um loiro, uma pele mais quente é uma pele mais dourada. Sabe aquela pele que você vê que ela é mais amareladinha, mais douradinha e tal? Eu vou resumir isso de uma forma que todo mundo se sinta confortável em se olhar no espelho e ver esse traço de beleza mais quentinho. Quando você tem essa pele mais douradinha, naturalmente, você vai ficar melhor com o cabelo mais quentinho. Com o cabelo mais dourado, com o cabelo mais suave, um dourado suave, um caramelado vai funcionar muito bem pra você. Até os acobreados. Então assim, um loiro acobreado pode funcionar muito bem pra você. Às vezes você fica buscando o oposto disso, que é um loiro platinado, e não funciona pra você. Não necessariamente você tem que olhar sua pele do corpo, porque às vezes você está bronzeado, às vezes você está queimado, e aí você acaba não tendo essa visão geral aqui de você. Então olhe pro seu rosto e diga, você é mais rosado, você é mais quente. Eu quero que nesse momento você dê uma pausa nesse vídeo, que você se olhe no espelho e depois volte e comente aqui. Eu sou mais dourada ou eu sou mais rosada? Eu, por exemplo, tenho um tom de pele mais rosado. Vocês conseguem ver que minha pele é um pouco mais cor de rosa, estamos falando do meu rosto, tá? Mais cor de rosa do que douradinha, do que amarelinha. O que significa que é isso que eu quero que vocês observem em vocês. Os tons mais frios pra pele rosada ficam melhores, então os perolados, o baunilha fica lindo numa pele rosada, os tons acinzentados, os platinados, e é assim que vai ser. Então vamos lá. Esse tipo de escolha, ele depende também do seu estilo claro, e também do quanto você aguenta o claro e o escuro. O escuro. O claro e o escuro. Por quê? Dentro desse esquema e desse pensamento que você aceita mechas mais fininhas ou mechas mais largas, é assim. Quem tem contrastes maiores, eles vão aceitar muito melhor as mechas mais largas. Aquele contorno em volta do rosto, aquele fundo escuro. Agora, se você tem um baixo contraste, eu, por exemplo, minha sobrancelha clarinha, tudo mais ou menos médio contraste, médio pra baixo. Contraste é quando você se olha e fica tudo mais ou menos a mesma coisa, sabe? Quando a boca é meio apagada, o olho é meio apagado e tudo é meio apagadinho. Independente se você é branquinha, se você é mais moreninha ou se você é negra. Tanto importa a sua cor de pele, o quanto claro e escuro você é. O que muda aí é o quanto contrastante é os seus olhos, a sua sobrancelha, a sua boca e o seu cabelo. Quanto mais contrastante é, claro e escuro, você consegue fazer essa leitura. Então, por exemplo, você que tem mais contraste, você aceita mechas mais marcadas, você vai se identificar com aqueles contornos mais marcados, umas mechas mais definidas no seu rosto mesmo, perto do seu rosto mesmo no cabelo. Agora, se você não aceita tanto contraste, é onde você vai preferir uma raiz mais esfumada, mas não pode ficar tão longe da raiz porque você gosta desse tudo mais ou menos igual. As mechas são bem mais finas, às vezes com toca funciona bem pra esse tipo de beleza. Então, assim, eu tô dando um geralzão sobre as loiras aqui, sobre os loiros. Quando um cabeleireiro olha pra você e tem aquele olhar, você fala assim, não, não fica bom isso aqui pra você, porque, na verdade, ele tem um olhar mais global da sua beleza. Sobre os seus contrastes, sobre sua temperatura. Contraste e temperatura é uma das coisas mais importantes pra você se enxergar e se conhecer pra saber das coisas na hora de pedir. A gente já fez um vídeo aqui sobre ruiva, se você é uma ruiva, corre lá ver esse vídeo, que lá eu falo sobre essa temperatura e esse... o frio e o quente, o quanto isso fica diferente nos ruivos. Às vezes você quer muito um ruivo quente, sendo que você é fria. Isso acontece muito com o loiro. Às vezes você quer um loiro frio, aquele loiro platinado, e não fica bom. Por que não vai ficar bom? Porque você tá fazendo o oposto da sua beleza. Com isso, aparecem manchas, olheiras e tal. Muita gente acaba optando por fazer e depois tem que se maquiar demais. É uma opção? É uma opção, mas é um trabalho a mais. E onde você busca uma luz no seu cabelo, você acaba buscando uma sombra, uma coisa esquisita, sabe? E o oposto também. Se você é muito mais fria de pele, você acaba caindo num loiro muito amarelado, muito dourado, muito quente, não funciona tão bem. Aí você vai ficando meio pálida, com uma cara de doente. Sabe quando aquela pessoa, você olha e fala assim, Nossa, parece que ela envelheceu. Ou nossa, parece que ela tá doente. Esse é o resultado do loiro errado. Eu falo loiro errado porque é o loiro oposto da sua beleza. Se você tiver essa consciência, mas isso porque agora você assistiu esse vídeo, você sabe isso. Eu quero que você me diga. Você tá dentro da sua beleza? Você conseguiu alcançar, mesmo de forma intuitiva, isso? Ou você busca isso? Coloca aqui nos comentários e me diga. Se você usa muito um cabelo frio e você percebeu que você é quente, eu quero pedir que você dê uma chance pros quentes. Isso. Dê umas chances para os quentes. Às vezes você fica vendo muito foto de Instagram, aquelas fotos com filtro, aqueles cabelos maravilhosos. Ou mesmo aquele cabelo de costa que você não tá vendo na frente da pessoa, você não sabe se aquilo combinou ou não com a pessoa. Ou, por exemplo, você tá vendo aquele cabelo de frente, mas a pessoa tá super maquiada, então você não sabe a realidade daquilo. O ideal é que você se sinta bonita, com o mínimo de maquiagem possível, que esse loiro realmente realce a sua beleza, que traga esse plus assim, essa luz no seu rosto, e que isso de verdade te agrade e te faça se sentir mais bonita do que você já é. Certo? Essa dica do loiro é muito importante. Num outro vídeo a gente vai falar como cuidar desses loiros, porque são cuidados diferentes. Loiros se cuida diferente um loiro frio, diferente de um loiro quente. É isso mesmo. Se você quer também saber essas dicas, vai lá, comenta aqui embaixo. Eu quero saber a dica, eu sou loiro frio, comenta aqui. Eu quero saber, eu sou loiro quente, comenta aqui. Vamos lá, isso ajuda demais eu construir os conteúdos pra vocês aqui. Tá bom? Um grande beijo pra vocês. Já falamos sobre curtir o vídeo, já falamos sobre se inscrever no canal e já falamos sobre o sininho. Mas não custa nada falar de novo, né? Um beijinho pra vocês. Tchau.